Olá, meu povo! Passando por aqui para trazer uma receitinha maravilhosa para vocês de um purê de abóbora. Gente, tudo de bom! Fiz, aprovei e trouxe aqui no canal para vocês. Espero que vocês gostem dessa receitinha, porque é uma receitinha muito simples e rápido de fazer e maravilhosa. Então, vamos lá com essa receitinha logo após a nossa vieta. Fica com essa receita maravilhosa. Mas antes, quero pedir para vocês um favor, quem passar aí pelo canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, viu? Obrigadas e compartilhe se vocês puderem, não vai custar nada para vocês, para mim vai valer muito. Obrigada a todos e vamos lá! E aí, gente, a abóbora, essa abóbora que é aquela abóbora plantada na fazenda, cultivada na fazenda. Vamos lá, vamos aqui, e vou descascar ela. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.